Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Oi, no programa de hoje vamos mostrar pra vocês como se afogarem direito. Voltamos, gente. Estamos aqui no Baldeado do Sesc. E vamos mostrar, a gente vai mostrar, a gente vai gravar ainda como você usou 1,39 na internet. Ficou com 2,38. Tá acabando o meu crédito. Tá acabando o crédito dela, foi isso que apareceu. Vamos lá no Dermatologista, daqui a pouco, acho que eu vou passar, porque eu tô com pira. Eu tô pirando o tempo todo. Não tem ninguém saudade daqui em Manaus, não, gente. Todo mundo tem uma pira. Só a bailarina que não tem, né, beleza? Olha a minha pira, tá vendo? Nem parece, mas tem uma pira, B. A bailarina não devia ter, né, gente? Tem sim, ó. Aqui, ó. O que mais tem? Gente, tinha um boy ali, que ele ficou desejando pra gente um bom banho. Falei, meu amor, a gente vai tomar banho com o... eu vou tomar banho com o Alan. Melhor banho da vida. Melhor banho da vida. Gente, peraí, peraí, peraí. A gente vai entrar pela porta do Voldemort, tem uma cobra ali. Peraí que eu vou filmar de novo. Peraí que eu vou filmar de novo. Aqui, aqui direto, né? Olha, gente, a entrada da casa do Voldemort. O que que você tem a dizer sobre essa, sobre essa entrada? Sou sirena, não. Assim, Aleph, aqui no SESC tem, tipo, um negócio, né? Aí, queremos! Gente, conseguimos uma carona aqui! Abre aí, amiga. Vai, querido. É, que vai pra lá. Gente, que sorte, pergunto com uma carona. Obrigada, querida. Gente, garona. Siga ela, qual é o teu Instagram, amiga? Eu tenho, é Jaine 20, caralho. Jaine 20, siga ela. 20, não é 21, mas 19. Não é 21, é 22, 0. 2, 0. Sada, olha só o tamanho. Nunca vim aqui, gente, por isso que eu estou animada. O Aleph não, o Aleph já é daqui. Tô bem. Tô bem, gente. Olha só o tamanho desse... Eu queria ir aí, mas não vou poder filmar aqui. Olha, gente, eu tô achando maravilhoso aqui. Tá tocando um forró ali. Maravilhosa é a gente. Maravilhosa é a gente. Maravilhosa vai ser minha esposa daqui a pouco, com a minha bunda empinada bem ali. Pera aí. Eu quero tirar uma foto desse negócio aí. A gente vai sentar onde, bebê? Tá gravando aí. Eu tô. Eu vou tirar o áudio dessa parte. Olha ele correndo. Moça, moça, quem é você? Quer magreza? Você quer uma agulha? Oh, meu Deus. Não, eu sou bombada. Eu sou a Graciane Barbosa. Tá vendo a minha banha? Tá banhando? Pois é, gente. Gente do céu, a mulher vai fazer a inspeção lá da pele. Aí eu tô com uma pira bem aqui na minha barriga. Só que a mulher mandou a ouvir, né? Porque não representa risco de vida pra ninguém. Então tudo bem, né? Vou tirar minhas fotos. Oh, Deus. Pode. Eu tô apertando assim, ó. Sete, oito. De novo. Sete. Sete, oito. Sete, oito. De novo. Oito. Foi não, vai. De novo. Sete, oito. Bora ver. Vai de novo. Vai. Acorda, mano. Meu Deus. Coitado. Vai, Aleph. Vai, mano. Já, salta, salta, que dá. Vai. Sete. Vai. Morto depois de tirar as fotos. Eu não tirei, eu nem entrei na água, gente, que eu tô frescura no rabo hoje. Meu nome é Ariel. Eu tô me pintando. Meu nome é Ariel. Eu sou uma sereia, um sabão de pó. Eu não sei. Cara, estou sequinha ainda. Ela não quer entrar na água. Eu vou entrar depois, só. É a sobrancelha. A minha sobrancelha vai sair, gente. Eu vou sair daqui sem sobrancelha. Uma hidromassagem. Finos. Muito finos e plenos. Olha só. Tô adorando, gente. Apesar que eu não tô me molhando. Porque eu quero tirar fotos maravilhosas, né? É o amor, gente. É o amor. O amor é assim. Uma delícia dessa, né? Uma delícia. Tendo nossos pés aqui. Pera aí. Tá bonito não? Pera aí. Vai. Faz uma meia ponta decente. Vai. Tô com o outro lado. Vai. Tem que descer mais. Senão vai aparecer aquele dor condenado ali. Bota no chão. Bota na água. Não vai ficar legal, não. Pô, vai. BFFs mesmo. Tirando o nosso joelho assim. Bota o joelho junto. Ai, essa foto não vai ficar legal, não, com essa água aqui. Já, gente. Agora a gente vai lá pro outro lado. Eu entrei na água. Eu tenho um loja porque saiu uma pesquisa aqui em piscina. Tem muita bactéria. A água tá levando, gente. Eu vou nadar agora. Não sei nadar. Eu vou escrever a outra coisa. Não sabe nadar. Você acha que pode fazer essas coisas, mas não pode, Nemo. Eu odeio você. Tá funcionando aqui? Tá. Eu odeio você. Gente, tem uma coisa aqui muito... Ai, caramba. Deixa o meu celular cair. Tá se sentindo bem perto da parede. É legal. Ai, caramba. É uma força que leva a gente. É legal. Já não vou fazer essa força não, cara. Cadê a força? Já acabou. Eu soltei aqui. É só dar a volta. Só dar a volta. Porque já não consegui comer a Bala Buda no final desse vídeo. Quando chegou a Bahia Lima, o meu biquini tinha saído. Ai, agora eu tô lá de fora. Expectativa você subindo da piscina. Realidade de você subindo da piscina. Vocês viram o meu sinalzinho? Só viu, né? Um dos seus bumbos. Como que a minha caçinha tava nem nada, hein? Não tava nem no lugar. A minha caçinha tava fazendo toninha. Vocês viram, né? Eu tenho certeza que eu tô aqui. Gente, vocês vão ver. Daqui a pouco a gente vai almoçar. Não sei nadar. Nem eu. Passaram nove meses no outro da sua mãe. Gente, olha esse peixinho lindo. Uma sereia dessa. Coitada de mim. De pitiô. Não é mentira, não. É de linda mesmo. Sereia de linda. Ele me ama, mas ele não sabe disso. Porque ele... Não sei. Gente, meu braço tá doendo, cara. Tô tirando foto ali naquele negócio ali, tá vendo? Que tem ali atrás. Bem ali, ó. Cadê o negócio? Aí, ó. Aí ele tava lá tirando as fotos, né? Que agora tá subindo ali, ó. Cara, não tinha ninguém. Eu vou botar a foto de vocês dele. Não tinha ninguém. Um segundo depois, só dá cheio de gente. Só vai colocar uma foto do Alan. Não, queriam aparecer e ganhar curtidas das minhas coisas. Não vou. Não como se houvesse muitas vezes, né? Inclusive, eu vou passar a minha foto aqui. Curta lá no meu Instagram, eu é o Nicola Moreno. Minha bela boca. Vamos lá passar. Olha a nossa amiguinha, Andrea. Olha os nossos novos amiguinhos. Comendo até a gente. Eu queria falar mais inglês do que eu. Fala mais inglês que eu, meu amor, tá? Sabia a foto é que eu ia dar like no fim dele. Like no fim. Vai ir pela beirada ali, ó. Realidade de você subindo da piscina. Agora eu vou me filmar pra você pra tirar uma foto minha, tá? Vamos ver se vai dar certo. Se der certo, eu vou postar a foto da minha. Aqui não é legal pra tirar foto. Vou sair. Galera, estamos indo comer. Fala alguma coisa, Alan. Oi, eu sou o Goku. Oi, eu sou o Goku. É que eu tô nervoso. Ai, deu um choque. É porque eu tô com fome. Galera, eu tô achando muito legal aqui. A gente tá bonito de óculos. A gente é bonito, querido. E esse é o quadro Os Mestiços. Vocês estão me vendo sem os efeitos da foto no magrelo. Vocês estão me vendo sem os efeitos também. Gorda, maravilhosa. Olha, vamos comer, adeus. Oh my God, por isso que eu queria o baguete. Que raiva. A culpa é tua. Não é não, deixa eu brigar. Brigou sim. Coca. Eu quero estrago. É. Gente, eu voltei aqui com o meu boy. Eu sou o boy. Não aparece, mas eu sou o boy. Não aparece, mas eu sou o boy. É o boy certo. O boy certo, né? Gente, tô com certeza. Tem ali, ela é muito legal. Aí a gente foi lá, né? Conta aí, ela. Você vai ter lá. Tem uma parte que passa ali perto da borda da piscina, nesse pedaço aqui. Aí tem tipo um ventilador que... Que dá um impulso. E porra, gente. Aí treme assim. Parece uma drenagem de sangue natural. Não, parece um... Parece um Kamehameha aquático. Essa é a definição melhor. Achei top, gente. Gostei muito. Quero voltar lá mais vezes. Aquele ali, ó. Dá pra ver daqui. Dá aquele lado. Aquele daquela coisa colorida. Cara, eu travei. Eu me sentia rasputha. O meu não foi reto. O meu não foi reto, cara. Ela foi se batendo em cada... E como que você desceu, Sânia? Eu desci... Bicho, eu caí igual uma tábua. Foi... Pá! Eu caí assim. Ela caiu bonitinho assim. Eu caí assim. Pô! Mas quando eu desço, eu viro de ponta cabeça. Tipo, plantando bananeira toda vez. E eu me afogo. O meu não deu certo, né? Fui lá e me senti na drenagem. Na drenagem. Como é que você fala quando é drenagem natural? Filma a velhinha ali, ó. Vou filmar velhinha pra vocês verem. Pera aí. Você mandou filmar a bunda daquela mulher ali, ó. Dá um sumando. Eu não vou filmar diretamente, sabe por quê? Porque pode dar problema. Pode ser processado. Olha essa bola. Vai Brasil! Vai Brasil para a Bélgica! Marino subido na porta da piscina. Ai, tu é doida, é? Valerino entrando na piscina. Se vira. Alongamento na piscina. Ai, eu me afoguei. Alongamento na piscina? Já? Não foi isso que falou. Estou gravando já. De quem é esse pé? Tem uma pessoa lá embaixo. Cadê que foi de virar? Ai, eu tirei uma foto. Eu ia virar a câmera. Tira uma foto da câmera pra você ir pra lá pra eu ver. Aquela. Pera aí, vai. Nós dois, chugueira por época. Ah, tá. Deixa eu adiantar meus peitos aqui. Que meus peitos passam. Não sai muito nada. Não sai. Gente, olha. Vejou a situação do álcool nesse momento. Estou digitando. Eu também. Ai, gente. É carne de pirarucu. É carne de pirarucu. Fica do sol. Gente, do sol. Vai, 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 vai. Mas é isso, gente. Que temos para hoje. A gente está procurando a nossa nova amiga que nós conhecemos hoje. A que deu carona pra gente. A que pagou as coisas pra gente. Porque ela sumiu. Ela sumiu de repente. Estou nervosa. Ela sumiu, mas aí. Então a gente tem um dedo. Deixa eu encontrar ela, gente. Porque ela pagou cerveja pra gente. Então, amiga. E a gente vai cuidar de você. Não é todo mundo que, tipo, simpatiza contigo. Vai, não. Porque eu vou cuidar tal coisa pra você. Ponto. A gente vai ver se ela vai estar com medo. Eu acho que ela está no restaurante. Ela tem um heresinho. Ela estava com medo. É. Acho que eles estão almoçando. Ai, você está cheio de boy. Eu quero ficar aqui não. Estava tendo jogo. Pensa que eles estão com medo. A gente acha, mas acho que não são, não. Não, não tem ela. Não, o filho dela não é esse aí? Com a cueca dos incríveis? Não, não está aqui não, gente. Será que ela foi embora? BFF. Olha ele. Não é ele. Gente, então vamos mostrar mais coisas pra vocês de outros anos. Gente, gostaria de dedicar esse vídeo para a nossa fiel... Quando é do YouTube a seguidora que fala? Não sei. Nossa fiel seguidora. O canal dela é Parques de Mina. O nome dela é Isabelle, eu acho. Então esse vídeo é pra você, querida. Você que está assistindo e vai comentar. Gente, minha querida. Seu coração tonto. Agora a gente vai mostrar pra vocês o que está acontecendo aqui no Sesc. O que é aqui no Sesc é muito legal, gente. Eu estou louca. Aqui é maravilhoso, aqui é maravilhido. Ainda mais conosco aqui, né, gente? Tem cara, a gente ganhou até cerveja de graça. Gente, a gente ganhou bebida. Tipo, a gente ganhou carona de graça. Bebida. Mas da carona... Da carona... Da carona é de graça. Mas da carona eu gravei pra vocês. Porque na hora que eu estava gravando, que aqui é seguro pra gravar. Aí a mulher passou pra dar uma carona pra gente. Eu acho que eu estou com um sorriso bonito aqui. Você é bonito, meu amor. Pois é, gente. Foi tudo. Hoje o dia foi muito maneiro, porque a gente teve sorte em todas as coisas que a gente fez. Apesar que eu acordei tarde. Será que a gente tomou Félix Felices? Tomamos Félix Felices, gente. Agora eu vou mostrar um pouco do parque aqui pra vocês. Acho que isso é um parque aquático. Tcharam! Quando é a área do Sesc, ao vivo. Pra vocês. Ao vivo. A gente falou uma coisa errada. De Manaus. De Manaus. Manaus. Ali tem uma fonte muito legal. Qual é o que tira foto lá? Tem um turco ali. Toda vez que eu venho, eu tiro foto lá. Toda vez que ele vem, eu tiro foto lá. Aqui tem a Erezada, porque aqui é a parte rasinha. E a gente tá sentado ali. É, a gente tá sentado ali nos nossos pezinhos. Aqui não é muito fundo. Tem uma área que vai tipo até o meu peito. E eu meço 1,69. Eu não vou nem falar a minha altura, que eu tenho vergonha. Mas, tudo bem. Ó, gente, o garotinho andando aí, ó. De boa, ó. De boa. Ela tava sendo puxada. Ela tava bem. Ela só tava... Ela só tava... Ela só tava sendo retirada. Ela é a Moana. Tem uns joguinhos aqui. E a gente não vai lá, porque tem gente. Eu não gosto de gente. Tu gosta? Cadeirantes podem entrar. Cadeirantes podem entrar. Ó, tem rampa. Ó, ali, ó. Cara, essa parte aqui... Esse tubo aqui é muito legal. Pena que só tá funcionando dois, né? Mas, mesmo assim. Eu fiquei igual a Rasput. Eu não ia olhar ali em cima. Aí, desce tudo isso. São quatro, né? É bem maneirinho. Aqui nessa parte aqui, que a gente tava agora há pouco, ó. Mas, eu acho que a Jani tá com o convoy. Será? Tomara que o marido dela não veja isso. Cade ela? Não vou filmar isso, gente. Porque não é da nossa conta. Adeus. Ali, gente, fica borbulhando na sua bunda. E tava toda vez que eu vim aqui, ela tava ali. Ela tá de novo. Ela tá porção da natureza da correnteza. Olha ali. Ela tá dando assim... Olha ali. Ela é do lugar. Ela é nada mais do que eu. Eu já tava bem ali. Se você... Não vou filmar mais, porque a gente pode ser processada, gente. Ela tá avançando. A gente pode ser processada, gente, tá? Não vamos filmar muita coisa, não. Tá bom? Mas, velho, eu quero ter essa resistência. Vamos entrar pra ver se a gente filmou um pedaço lá na água. Estamos aqui na fonte. Estamos na correnteza. De novo. Porque no início a gente já tinha filmado aqui. Vocês conhecem o mantra do Márcio Astral? Eu conheci um dia desses. É top. Conheci hoje. Sigam o Minel. Minel Amargo. Minel Amargo. Minel Amargo. Tem um negócio que curra a gente aqui. É bem aqui, cara. Na costa, bem aqui embaixo. Não dá pra filmar essa parte, porque... Não, pra mim, pra mim, pra mim. Esse pé... Aqui tem. Por exemplo. Aqui tem, por exemplo. A força desses negócios dá pra tirar a sua sunga, se você estiver usando sunga. A minha calcinha saiu, gente. Muito legal. Dói, mas é legal. Dói nada. Quase cócegas. Tá legal. Vai tirar uma foto bem ali, ó. Com a boca aberta ali pra... Bora lá. Eu, quando eu vou, vou destilar o meu veneno. A bela ideia do Alas é passar aqui por debaixo desse... Ó. Mano, meu celular. Se essas crianças atentadas aqui me puxarem, eu tô lá. Ó. Ai, gente. Puta que farinha. Olha aí. Mas assim. Ainda bem que eu sou pequena. Ai, pô. Aqui, gente, o lugar que o Alif quer tirar uma bela foto. Vamos lá. Gente, vamos comer parte 2. Me chamaram o Alif de Tarzan. Nem pareça, né, gente? Não. O Mogle, talvez. Você disse que... Ah, é uma lenda. Eu só sabia essa parte, porque eu queria assustar ela. Ah, mãe. Ninguém sabe. A lenda dessa paixão, gente. Faz sorrir, não faz chorar. Meu coração é quem sabe. Agora eu quero promover pra vocês esse lápis de sobrancelha que eu comprei. Gente, a minha sobrancelha... Não saiu. Não saiu. Não te diz. Onde, amigo? Você comprou isso? E de quanto? No centro? Quantos golpinhos? Dois reais. Cara, você é louco. E você na minha hora em queio dando 60 reais no lápis que na primeira lavada sai. Olha aqui o meu, ó. Na primeira, tipo... Na primeira esbarrada de cara com alguém e sai. O dia todo de cara na água. De cara no... Tô roendo a unha. Eu gostei. Da última vez que eu vi, tava chovendo também. Só que dessa vez tá só no final. É. Gente, a gente combina em tudo. A gente tá pensando igual. Cara, a gente veio com a musa na mesma cor, bicho. Ai, foi maravilhoso, gente. Uma conexão dessa. A nossa sobrinha quase matou o Aleph. Meu, eu fiquei quase como um olho tonto. Olha o ferro. Olho tonto. O ferro quase entrou nele. Essa pontinha aqui, ó. Adeus, até o próximo vídeo.